Olá, seja bem-vindo ao EXP Resolve Linguagens, aqui com Cláudia Fumi. Nós vamos fazer essa questão curtinha, rápida, bem tranquila. O comando diz o seguinte, considerando-se as informações apresentadas, olha lá, não é para ir para a cabeça, para a memória, é só o que está aqui. Aqui, defende-se a divulgação de dados referentes aos indivíduos quando? Eu vou pedir a vocês que façam assim, defende-se quando? Ele está pedindo aí o momento ou o lugar em que se defende. Então, a gente lê e vai localizar essa informação. A transparência na administração pública tem um lado positivo. Opa, então eu tenho aqui a administração pública e ela está dizendo que tem um lado negativo e que tem um lado positivo. A transparência na administração pública. Então, é a transparência, o assunto aqui é a transparência nesse ambiente. Tem um lado positivo ao permitir o acompanhamento das ações e das despesas. Então, é positivo porque a gente pode acompanhar ações e despesas. Por outro lado, a divulgação indiscriminada de informações, especialmente associadas a indivíduos, pode levar a maledicências. Então, ela traz aqui o por outro lado. Então, o que é o quê? Divulgação indiscriminada. O que acontece com a divulgação indiscriminada? Ela pode levar a maledicências, chantagem e exposição da privacidade. Então, isso aqui pode fazer mal em aspectos irrelevantes para o interesse público. Então, é o cara que está ali, nós temos transparência, a transparência acaba trazendo informações que nem são de interesse da administração pública, mas que podem prejudicar aquela pessoa. Chegamos aí. Então, defende-se a divulgação de dados referente aos indivíduos quando? Quando o quê? Quando a gente tiver o aspecto positivo. Então, ficou fácil agora entender a questão. Defende-se a divulgação de dados referente aos indivíduos quando se tratar de uma personalidade pública como um governante? Não. A transparência é quando a gente precisa acompanhar as ações e as despesas. Quando a pessoa tiver cometido algum ato socialmente questionável? Não. É quando a pessoa quer acompanhar as ações e as despesas do que está acontecendo ali. Quando envolver recursos públicos, associando claramente o valor e a finalidade desses recursos, só quando envolver recursos públicos, não. Quando envolver ações também, recursos públicos seriam despesas. Então, aqui está 50%. A pessoa estiver associada com o indivíduo sob suspeita, já que ela pode estar... Não. Aqui é a mesma coisa da letra B. Se a letra B estiver certa, a letra D está certa também. Quando houver alguma suspeita sobre alguém... Epa, olha só. A letra B, a letra D e a letra E têm a mesma vertente. Então, não é a letra B, não é a letra D, nem a letra E. Aí, a gente diz assim... E agora? Estou sozinho na hora da prova? Cortei todas. Então, eu fiz alguma coisa errada. É hora de voltar e ver o que foi que nós fizemos. Eu tenho certeza de que B, D e E estão erradas. Então, sobram para mim A e C para verificar. Isso acontece, isso é comum. Não vou me desesperar, eu vou simplesmente parar e analisar essas duas, porque eu tenho certeza de que as outras estão absurdas. Volto e refaço tanto o texto quanto aquilo que é o comando da questão, mas as letras. Então, eu tenho aqui a administração pública, tem uma transparência que é boa para que a gente possa acompanhar as ações e as despesas. Defende-se a divulgação de dados, que é a transparência, referente aos indivíduos, quando a gente precisar acompanhar as ações e as despesas. Quando se tratar de uma personalidade pública, não, realmente isso é absurdo, estou cortando a letra A. Sobra a letra C, mas eu já tinha cortado. Então, deixa eu ver aqui. Defende-se a divulgação de dados referentes aos indivíduos quando é preciso acompanhar ações e despesas. Quando envolver recursos públicos, que seriam as despesas, associando claramente o valor e a finalidade desses recursos. A finalidade desses recursos é para que é que vai ser feito. O que acontece? Eu olhei o quando e eu achei que esse quando, a resposta estava aqui. A letra C pegou parcialmente, pegou só um. Por que ela não pegou os dois? É mentira? Está errado? Não. Quando a gente olha as ações e quando a gente olha as despesas. Então, aqui ele perguntou se a transparência é importante quando a gente olha as despesas. Sim, é importante. Então, realmente, a gente tem aqui a letra C. Onde eu errei? Eu errei porque eu queria que estivessem os dois. Mas vejam, se eu coloco que é sobre ações e sobre despesas, se alguém me pergunta, é sobre despesas? Sim, mas também é sobre ações. Não é porque eu estou dizendo que é sobre despesas que eu preciso também colocar que é sobre ações. Letra C é a resposta. E a questão aqui, principalmente essa questão, diz respeito ao comportamento da gente na hora de fazer. Marcou tudo errado, volta, filtra, tira as absurdas e analisa com mais cuidado aquilo que a gente está fazendo. Estou esperando você no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho